Hoje está muito melhor, viu Glober? A PM que eu entrei, assim, a de hoje, graças a Deus a geração que está hoje conseguiu transformar isso. Glober, as pessoas perguntam pra mim, será que é verdade que Tropa de Elite 1 tinha lá um soldado entrando na P1 do batalhão pra comprar férias, né? Será que isso é verdade? Eu passei uma vergonha... Quem quer rir tem que fazer rir. Eu passei uma vergonha, eu fui exibir o filme Tropa de Elite 1 em um batalhão da PM, a gente faz isso. É muito comum, o filme está pronto, você quer saber a reação de públicos específicos, né? E nós exibimos esse filme pra alguns policiais, Tropa de Elite 1, e um soldado levantou a mão e falou, capitão, teu filme não é verdadeiro. Como é que não é verdadeiro? Eu fiquei ofendido, né? Não, porque o cara que abre a gaveta não é um sargento, é um capitão ou um tenente. Aí, porra, me deu uma vergonha do cacete. Ou seja, aquele soldado já tinha vivido aquela situação. O cara, pra tirar férias num batalhão específico da capital, ele disse pra mim que foi obrigado a pagar um negocinho pro chefe da P1, né? Eu tenho certeza que isso não acontece mais na polícia hoje, porque os batalhões são obrigados a colocar os policiais de férias. Como é que não colocou o policial de férias? O cara daqui a dois anos você tira a férias? Pode botar. O conferencista obriga você a colocar de férias. Mas você escutou que na polícia tinha essa história de ter que pagar alguém, sabe? Então é uma polícia muito ruim. As delegacias do Rio de Janeiro, muitas delegacias especializadas, policiais expulsos pela prática de crimes, Glauber, trabalhavam nas delegacias especializadas como o X9, como auxiliar da polícia civil. Eu entrei uma vez numa delegacia especializada, eu olhei pra um policial com fuzil, né? Falei, cara, esse cara era do meu batalhão, do segundo, né? Nós expulsamos esse cara por extorsão, sequestros. Agora o cara virou informante da polícia civil, né? Fuzil na mão na delegacia, né? Sabe, Deus, como que o salário era pago? Mas isso, repito, uma realidade da década de 90. Passo a passo, essa geração que você foi conversando aí foi mudando essa realidade, né? Foi tornando isso algo inadmissível, né? E a polícia hoje, se você quiser entrar na polícia do Rio de Janeiro, não é a mesma polícia do Dropa de Elite. É uma polícia muito melhor, com vários problemas, mas muito melhor que a polícia da década de 90. Sabe disso, né, Miquel? Sim, grupo de extermínio, por exemplo, eu lembro que eu, moleque, estava com uns 16, 17 anos, tinha um grupo de extermínio em São Gonçalo, conhecido como carro da linguiça. Carro da linguiça. Carro da linguiça. E, cara, eu lembro... Se é hoje, ia estar um monte de gente pegando esse carro passar, hein? E, assim, eu lembro que, certa feita, eu estava numa esquina, conversando com os amigos, e aí o carro parou, o carro parou, e simplesmente o camarada abaixou o vidro, aí tinha alguém no banco do carona, ele com uma prancheta. Aí ele olhava pela prancheta, olhava pra minha cara e folheava. Aí ele olhava pela prancheta, olhava pra minha cara e folheava. E eu falei assim, lascou-se, meu irmão. Se ele achar que eu sou alguém parecido ali, eu vou morrer agora. Aí eu tirei a boina, tirei o óculos, levantei a cara pra luz, mas eu falei assim, irmão, não estou aí nessa lista. E hoje, a polícia já não aceita mais isso. Hoje, dentro do nosso regulamento, do estatuto, um policial que fizer parte de um grupo de extermínio, ele está expulso na hora. Entendeu? Coisas que, antigamente, não eram tão simples. Tinha muito mais aceitação de determinados comportamentos. Até por isso, vem uma discussão sobre a questão da milícia, né? Que as pessoas falam assim, ah, pô, mas a milícia é uma extensão da polícia. Porque, quando tem esse início ali, a gente tinha aquela questão dos grupos de extermínio, que atuavam e tal. E como eles atuavam em tese, combatendo criminosos, existia, novamente, uma percepção social de que aquilo era bom de alguma maneira. e esses caras, eles não arranjavam problema com a polícia. Então, eles estavam ali, eles cometiam um crime, que era o homicídio, né? Mas eles não arranjavam problema com a polícia e isso foi criando essa percepção de que os grupos de extermínio e que milicianos eram intrinsecamente ligados à milícia. E aí, até, vou causar uma tritazinha aqui. Eu tenho uma posição diferente da origem das milícias com relação ao Tropa de Elite 2, entendeu? Porque ali no Tropa de Elite 2, o que se mostra é que os policiais, por causa do trabalho do BOP, eles começam a... Perdem a fonte de financiamento do arrego e passam a ocupar o lugar do tráfico. E, pelo menos, até onde eu li, conversa que eu tive dentro do COE, eu tive uma instrução lá sobre a origem das facções e eles falam que, na verdade, a milícia veio muito mais desse grupo de extermínio que foi ocupando espaço, tomando o papel, fazendo o papel da segurança pública ali e se perdeu ao longo do caminho. E que é, você tem razão. A sua história é verdadeira. Lá no filme Tropa de Elite 2, isso é um fragmento de uma história específica, tá? Você tem toda a razão. Hoje, eu não sou pesquisador disso, eu sou curioso e leio, né? Eu vejo podcast também, vejo histórias no YouTube. Eu sei que a milícia no Rio de Janeiro surgiu, a origem lá, grupos de extermínios, né? Muito apoio popular, muito apoio político também na Baixada. Lá na origem, mão branca, que era o pistoleiro de aluguel, que talvez seja até um personagem que nunca tenha existido, mão branca, mas várias pessoas atuando como mão branca. Mas a verdade é que nós namoramos com essa modalidade durante algum tempo. E eu digo... Eu digo... A questão cultural. Realmente, há 14 ou 15 anos, jornais do Rio de Janeiro fizeram matérias apontando vantagens ou desvantagens sobre a milícia. Uma matéria de capa, onde uma jornalista bem inteligente, as vantagens da milícia, não pode existir vantagem nenhuma num grupo que mata pessoas porque compra um bujão de gás fora do seu domínio territorial. Eu conversava com o delegado Cláudio Ferraz, o diretor da Draco. Ele foi o cara que mais prendeu milicianos no Rio de Janeiro, tá? Mais de 400 milicianos presos, né? E os homicídios que ele investigava eram de pessoas das comunidades que resolveram simplesmente comprar um bujão de gás mais barato. Ó, não quero comprar contigo, não. Quero comprar com 5 reais mais barato. Tá bom. Eu te mato. E demoramos pra perceber como isso era perigoso pra sociedade. E aí tem aquelas conversas. O que é pior? O comando vermelho ou a milícia? Os dois são uma merda. Ambos oprimem o morador. Ambos impõem a ditadura através da arma. Então não tem como achar ninguém... O melhor é a polícia. O melhor é o PP. O melhor é a Tavares Bastos aqui do lado. É a favela onde o Bop domina. Estamos lá há 20 e tantos anos, cara. Sem nenhum homicídio. De novo falando bem do Bop, viu? Mais um podcast Glauber falando bem do Bop, tá? Aqui é o lugar que a gente só fala bem do Bop. É porque os caras dizem que que as pessoas que vêm falar em podcasts falam mal do batalhão, não tem legitimidade. Camarada, eu sou um viciado em podcast policial. Eu nunca vi ninguém falando mal do Bop na tua frente aqui. Que o Bop é uma merda, que o Bop... Eu nunca vi. Eu só vejo pessoas aqui analtecendo o Bop. Eu tenho certeza que cada um que assiste aquilo ali, ó, sai daqui, porra, eu quero assistir o Bop, quero conhecer o Bop, né? Agora, tu citou aí o Tropa de Elite. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se já te fizeram. Por que que o Sargento Rocha vira major no Tropa 2, irmão? Como é que ele sai de Sargento pra major? Que o A. Tu já falou com ele pessoalmente, cara? Ele é um cara... Porra, o cara... Quando estiver no Brasil, ele vai ter que vir aqui falar contigo, cara. Eu tenho vontade. Inclusive, eu até cogitei fazer uma temporada lá fora pra entrevistar ele. Gente boa pra caramba. O cara... Porra, o filme, a gente deve muito a ele, viu, cara? Ele é muito bacana. Ele roubou a cena no Tropa 2, né, cara? Cada um que... Não, ele... Cada um que lembra essa caceta é do Billy Cortais. Mas no Tropa 2, ele foi espetacular, cara. E ele foi Ronald McDonald, né, cara? Pouca gente sabe disso, né? Ele era o Ronald McDonald... Um dos 50 Ronald McDonald do Brasil, né? E ele trabalhava comigo no Banco Santander. Meu amigo meu total. Pô, eu gosto dele. Ele... Com certeza ele te acompanha, cara. Então, eu vou mandar um abraço pra ele. Sandro Rocha, um abração, meu irmão. E a ideia dele ser major foi pra quê? Pra Boa? Não, é porque a gente queria colocar ele como uma posição de liderança, né, cara? Mas, olha, pra quem tá em casa, nós temos vários casos de sargentos da PM do Rio que chegaram a major, tá? Vários casos, tá? O Rio de Janeiro, o policial, ele pode chegar a major pela academia ou pode chegar a major pelo QA, né? São poucos aí... Que, inclusive, tá aberto. Acho que teve inscrição, vai ter agora. Pra QA? É. O major Soares do BOP é QA. É o cara que... Fodão, cabum pra cacete. O policial completo lá, ele chegou a major. O que se discutiu ali foi muito o Matias tá capitão e o Rocha, que era sargento, já tá major. Peixada, bravura, que o... Para de atentar, achar defeito no filme, porra. E o colega do BOP respondendo pra cá, não. E outra coisa, né, meu irmão? Mostrou que ele era bem relacionado, né? Ele tava bem relacionado pra virar major, né? Pra cara que achar defeito no filme. Mas foi um erro, não foi? Ou não? Licença poética que fala disso aí. Licença pro cara falar. Entendi. Tá explicado. Por isso, o Rocha veio major. Tá bom.